Que foda minha vida, dá um jadinho pro papai, que papai adora, dá um jadinho amor Isso minha vida, ai que sorriso mais gostoso, que bocone é essa amor, que bocone é essa Que bocone é essa minha vida Ai que vontade de morrer, deixa eu morrer, deixa eu morrer, essa peninha deliciosa, deixa amor Você tá cansado meu amor, o papai tá cansado, papai viajou a noite todinha, papai tá cansado É, você tá cansado também amor, fala pro papai, fala Ai coisa linda, dá um mordidinho, dá um mordidinho, papai desculpa, pézinho tá no pézinho, dá o pézinho Dá o pézinho